Essa é a comunidade do Jardim Picoaia. Os moradores daqui da região enviaram mensagens à nossa equipe cobrando mais atenção da prefeitura, já que no local obras como pavimentação e saneamento básico fazem falta. As principais queixas aqui na população é a questão tanto do saneamento básico quanto a questão do asfalto. Aqui a gente infelizmente não está sendo visto pela prefeitura. A gente normalmente tem a coleta de lixo aqui, mas fora isso tem a questão do saneamento básico, tem o asfalto que, como vocês podem estar vendo aqui, a gente não tem. Se fosse alguns dois anos atrás, vocês não conseguiriam descer a ladeira principal de nosso bairro, porque a lama era demais. A gente antigamente tinha esgoto que passava aqui na rua, certo? Teve um projeto que a gente mesmo teve que fazer, está sem recurso nenhum de prefeitura e melhorou bastante. Agora a gente gostaria de ser assistido um pouco mais pela prefeitura. Dona Maria mora na comunidade há mais de 20 anos e conta que por conta da situação da pista, o transporte é precário e serviços como o SAMU não acessam o local. Eu mesma vou para a vida nova, andando, fazer minhas compras, vou e venho, trazendo, arrastando o carrinho. Quando é assim, amarro o saco, boto na cabeça e trago. Então já são 22 anos nessa vida. Outra coisa, as crianças daqui para ir para a creche, é um horror. As mães têm que subir na carreira para pegar as crianças ali em cima, naquela pista. Que não era para ser assim, eu tenho certeza que não era para ser assim. Foi, ele passou mal à noite, já comeu alguma coisa, ficou sem ar e tal. Aí ele teve que vir aqui chamar o vizinho aqui à noite, para levar na UPA, porque para vir aqui à noite, nessa buraqueira, ele não veio não. Faça como os moradores do Jardim Picoaia e denuncie os problemas da sua rua através do WhatsApp. O nosso número é 992301642. E aí E aí علي-se